Muita alegria que abrimos mais uma sessão neste momento. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência dá por lidas e aprovadas as duas atas das sessões anteriores. Os senhores deputados já receberam em seus e-mails as devidas atas. Sendo assim, eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expediente. E, logo, imediatamente, senhores deputados, entraremos em explicações, aliás, em breves comunicações. E aí o primeiro deputado escrito, como sempre, né, deputado Sargento Lima. É o deputado Sargento Lima e Vossa Excelência terá dez minutos para fazer o uso da tribuna. Muito bom dia, presidente. Bom dia a todos os servidores da casa, que eles nos acompanham pela TVAO e que, posteriormente, irão nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Vou usar o meu tempo hoje de tribuna para desmistificar algumas... algumas inverdades que estão sendo ditas aí nas redes sociais, muitas vezes, sobre a nossa manifestação do dia 7 de setembro. de que isso não seria um movimento político, em partes, sim. É um movimento político, é um movimento cívico e um movimento patriótico. Serão essas manifestações do dia 7 de setembro. Por que digo isso? Porque foi através da política que nós elegemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para que ele pudesse cumprir cada um dos seus compromissos assumidos durante as eleições de 2018. Foi com esse objetivo que nós votamos no nosso presidente, para que ele tivesse total condição de cumprir as suas promessas, os seus compromissos assumidos em campanha. Então, sim, no dia 7 de setembro, nós estaremos reforçando este conceito para que ele possa encontrar tranquilidade, para que ele possa contar com a harmonia entre os poderes. Justamente para isso que serve nessa nossa grande manifestação do dia 7 de setembro. para que ele possa contar com um legislativo parceiro, que seja consciente de suas obrigações constitucionais, de elaborar leis, de votar e de fiscalizar o executivo nas suas ações, e de um judiciário que tenha plena consciência de que o único dever que possui é de serem guardiões da Constituição. Nada mais do que isso. Nós queremos uma nação que navegue nas águas da tranquilidade. Simplesmente isso. Que cada um faça o seu papel. Que o presidente faça o seu papel, que cumpra os seus compromissos assumidos, que tenha capacidade para isso, que o legislativo cumpra o seu papel e que o judiciário também cumpra o seu papel. Não é mistério nenhum. Nós temos uma Constituição que nos norteia em cada uma dessas etapas. E essa harmonização seja pacífica e salutar. Desmistificando também de que essa movimentação, embora eu tenha certeza que seja o maior, vai ser a maior concentração de pessoas, o maior movimento até então registrado na história desse país, será nesse dia 7 de setembro. Tenha a mais absoluta certeza disso. Porém, será a mais pacífica e ordeira. Vocês podem ter a mais absoluta certeza que nessas manifestações não vai ter ninguém mostrando a genitália, não vai ter aquele cheiro horrível de maconha pairando no ar. Ninguém vai estar introduzindo objetos sacros, santos, religiosos no orifício anal. Ninguém vai estar defecando pela rua como animais. Vai ser uma manifestação ordeira. O que nós podemos esperar delas? Canções cívicas, canções religiosas. Podemos esperar clamor e orações fervorosas. O espírito fraternal que nos une como irmãos em todo o Brasil. Esse é o verdadeiro enredo das nossas manifestações do dia 7 de setembro. Então, quero convidar a todos que participem desse movimento, que engrossem essas fileiras em prol da democracia, da legítima democracia no Brasil. Uma democracia em que os poderes saibam trabalhar com a harmonia saudável e não com a harmonia da troca. Estarei na parte da manhã em Balneário Barra do Sul, por isso que eu convido a todos de São Francisco e Araquaria nos encontrarmos na parte da manhã em Balneário Barra do Sul. Quero estender aqui os meus agradecimentos aos grupos de Barra do Sul, das nossas amigas lá que estão ajudando a organizar o evento. Quero agradecer ao Joanes Novara também, que está lá nos ajudando a organizar esse evento em Balneário Barra do Sul. E na parte da tarde, aí sim estarei em Joinville, no quilômetro 25, às margens da BR-101. Estou fazendo esse comunicado da tribuna porque isso aí não se faz escondido, não se comenta. Eu quero exercer a minha cidadania no dia 7 de setembro e convido a todos assim o fazê-lo. É muito mais importante daquilo que você pensa. Além de buscar essa harmonização pacífica entre os poderes, além de buscar a liberdade que o nosso presidente precisa para poder trabalhar, para assumir os seus... para realmente botar em prática seus compromissos que foram assumidos em campanha, nós estamos dando um aviso ao nosso mais terrível inimigo, que é o Satanás. Que ele procure outra nação para atormentar. Que ele vá embora daqui, que o diabo vá embora do Brasil e leve consigo os seus representantes aqui nesse país. Por isso que vai ter muito clamor, muita oração, vai ter muito cântico. Vamos cantar, vamos nos unir em torno disso. Vamos tentar, de uma vez por todas, virar essa página que nos atormenta há mais de 20 anos sobre essa influência maligna. Nós estamos em guerra e essa guerra não é só contra a carne. Nós estamos em uma guerra espiritual, uma verdadeira guerra do bem contra o mal. Não se iludam quanto a isso. Não se iludam. De um lado, aqueles que querem uma nação soberana, aqueles que querem viver em um país de primeiro mundo, comprometidas com o bem e em fazer o bem. E, de outro lado, interesses pessoais nocivos, interesses exclusos, perneado de negociações escrotas, que nada mais fizeram nos últimos anos do que saquear, macular o bom nome do nosso país, manchar a nossa bandeira entre as bandeiras de todas as nações. Então, fique estendido esse convite para que todos participem desse movimento, que é um movimento cívico, que é um movimento político, que é um movimento patriótico, que é um movimento inclusive religioso. Nós... Deputado Sargento Lima, Jair Mioto. Deputado Rodrigo... A vontade, senhor. Jair, deputado Jair, né? E concede uma parte, excelência? Concedido, concedido. Deputado Sargento Lima, quero cumprimentá-lo pelas colocações e dizer que também estaremos presentes, eu como deputado do Partido Social Cristão PSC. Nós estamos também acompanhando todos os acontecimentos. Não somos, claro, extremistas, não somos daqueles que pensam que a solução é guerra civil, jamais, mas também não somos cegos, nem surdos e nem mudos para tudo o que está acontecendo no nosso país. E nós estaremos, sim, participando do 7 de setembro, desse movimento cívico, movimento pela pátria, pelo nosso país, pela família, honrando a Deus, honrando a nossa nação. Estaremos juntos, sim, a classe que representa também religiosa, evangélica, temos um apoio maciço, a grande maioria estará conosco também neste movimento. Então, quero somar, minha Vossa Excelência, a todos que amam esse país, que amam a sua família, que amam a Deus, que amam a sua nação. Estaremos, sim, no 7 de setembro com equilíbrio, com moderação, como Vossa Excelência muito bem definiu. sem arruaça, sem briga, sem confusão, mas declarando nosso amor a Deus, nosso amor a nossa nação, ao nosso país, a nossa gente, ao nosso povo, e orando, intercedendo, abençoando a nossa nação brasileira. Deus abençoe, parabéns, e contem conosco. Só posso responder, amém, pastor. Amém. 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 Estaremos lá dia 7 de setembro, sua família, seus amigos, vai ser uma confraternização muito bonita, e tenho certeza, nós entraremos para a história a partir do dia 7 de setembro, quando muitos se levantaram e dissemos, não, essa nação pertence ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado inscrito, deputado Frigo. Vossa Excelência, terá 10 minutos, deputado. Bom dia, presidente Berlanda, bom dia a todos, demais colegas deputados. Primeiramente, eu queria corroborar com as palavras do deputado Sargento Lima e do Jair Mioto, e reforçar o convite, que, sem dúvida, esse 7 de setembro vai ser um 7 de setembro histórico, e vamos demonstrar para todo o país e para todas as pessoas que o Brasil tem jeito. O Brasil luta por liberdade, a família, a honestidade e a honra vão vencer mais uma vez. Então, eu não tenho dúvida que esse 7 de setembro vai ser histórico, as ruas estarão lotadas, o movimento cívico, pacífico, com certeza, e o recado será dado. Um outro tema que eu queria tratar aqui é sobre... Eu conversei uma questão que tive aqui semana passada conversando com Paulo Eili, questionando sobre a questão dos combustíveis. Eu aproveitei e ontem liguei para o ministro de Minas e Energia, o ministro almirante de esquadra, Bento Albuquerque, sobre a possibilidade de fazer uma audiência ou algum formato diferenciado para a gente discutir essa questão de uma maneira mais não tão politizada para buscar uma solução, porque o que a população realmente quer é que o preço do combustível baixe de alguma forma. O governo federal já abaixou o imposto e o preço do combustível não abaixou na ponta. Então, esse recurso ficou em algum outro lugar da cadeia e ele foi absorvido, porque se o governo federal baixou o imposto e na bomba não baixou naquele momento, então, essa discussão eu gostaria que fosse feita de uma maneira civilizada e ampliada e não necessariamente naquele contexto de guerra política. Então, eu conversei com o ministro ontem, Bento Albuquerque, ele colocou a sua equipe à disposição para a gente tentar montar um formato junto com a Assembleia Legislativa e ver se a gente consegue botar todos os atores da cadeia para discutir essa questão que está assolando tanto a população catarinense e a brasileira como um todo, que está sofrendo com esse preço absurdo dos combustíveis. Alguma solução, não importa de onde venha a solução, mas ela tem que vir e esse preço vai ter que baixar. Um outro assunto aqui que eu quero trazer hoje... Deputado Frigo. Oi. Concede uma parte? Deputado Jair Vioto. Sim. Deputado, quero me solidarizar com Vossa Excelência nesse pleito e também com o presidente da Comissão de Minas e Energia da nossa Casa, da Assembleia, colocar-me à disposição, colocar a Comissão à disposição nesse pleito que Vossa Excelência achar que couber a nossa comissão. Conte conosco para também organizar esse debate, essa discussão de maneira clara, ordeira, educada, para que possamos minorar e melhorar a situação da nossa população brasileira que está realmente muito difícil pagar R$ 100 um botijão de gás e pagar quase R$ 6 um litro de gasolina. Então, conte conosco, conte com a nossa comissão. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, deputado Mioto. Com certeza, vou fazer contato com o deputado para a gente tentar organizar aí essa audiência. Ontem, estive na solenalidade alusiva aos 98 anos do Havaí Futebol Clube. Então, eu queria aqui deixar meu registro aqui, sou havaiano, e queria deixar aqui os parabéns ao Havaí e também comentar sobre o assunto que foi muito discutido ontem lá na solenidade, que é a abertura dos estádios dentro da capacidade reduzida e dentro do que a questão sanitária exige seja retomada. Eu gostaria até de conversar com o secretário da Saúde sobre essa possibilidade que é uma necessidade que os clubes têm e eu acredito que tem que ser melhor avaliada e acho que a gente tem que trazer esse assunto aqui para retomar também os eventos de uma maneira geral e o futebol também. Agora, uma outra questão que eu quero trazer aqui que foi, no meu entender, foi tratada com muito fake news, foi a questão do projeto de lei do deputado Marços Machado, que não esteve presente na sessão quando ele apresentou o projeto para esclarecer as dúvidas e que foi aqui rejeitado nessa casa. Tanto a mídia como vários representantes de entidades relacionadas a esse, a ONGs, a causa animal, fizeram diversos fake news sobre esse assunto. Eu queria esclarecer um pouco a posição de vários deputados, alguns deputados externaram a sua posição no plenário, eu fui um dos que não externei, mas diversos deputados que eu conversei tinham a mesma opinião que eu quando rejeitaram o projeto do Marcio Machado, que, no meu entender, não estava bem escrito e não trazia nenhum benefício novo para a sociedade catarinense. Então, por isso que eu até trouxe aqui, trouxe uma moção até para dizer que já existe uma lei nacional que proíbe o maltrato de cães e gatos. O presidente Bolsonaro sancionou essa lei, eu queria até colocar ali na tela, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que aumenta a punição para maltratos de animais. A legislação abrange animais se vestem, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para a prática de abusos e maltratos. O presidente Bolsonaro sancionou essa lei que aumentou essa punição, antes a pena para quem maltrata os animais, cometido contra cães e gatos, era de detenção de apenas três meses a um ano e multa. E o presidente Bolsonaro sancionou a lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena do crime em questão para reclusão de dois a cinco anos, multa, bem como a proibição da guarda. Então, para quê? Se já existe uma lei nacional que proíbe os maltratos de cães e gatos, inclusive, para que uma nova lei estadual proibindo competição de cães de uma maneira genérica, tendo várias exceções na própria lei, que a própria lei não considerava maltratos para quando a polícia usa ou contra o bombeiro usa. Então, não é sempre que competições têm maltratos, segundo o próprio autor da lei. O autor da lei colocou isso. Então, eu queria, eu trouxe essa moção de apoio aqui, aplauso ao presidente Bolsonaro por ter aprovado, sancionado essa lei aqui que proíbe os maltratos, aumenta a pena contra os maltratos de animais e que já é o suficiente, basta denunciar. lei penal é de competência da União. A gente não tem que tratar aqui, ficar redundante toda vez aqui na Assembleia Legislativa trazendo assuntos só para dizer que fez alguma coisa. Eu acho que esse assunto teve muito fake news na mídia, inclusive aqui local, e eu queria esclarecer o ponto de vista de diversos deputados que não tiveram a possibilidade de se manifestar. Me concedo uma parte, deputado. Sim. Obrigado. Eu quero estar junto com o amigo deputado Frigo nessas palavras aí. Imagina nós, deputados aqui, sermos contra os animais. De maneira alguma. Ontem mesmo recebemos aqui algumas visitas de presidente, de ONGs, enfim, de pessoas que defendem os animais, cachorros e gatos. já pensou a gente, nós, deputados aqui, estarmos contra. Então, existe uma lei nacional, existe uma proteção de uma lei nacional e, com certeza, a gente vai fazer prevalecer o que está já criado como norma, como lei e estamos juntos, deputado. Parabéns pelo assunto e parabéns pela moção que logo, logo será aprovada, com certeza. Obrigado, presidente. Eu acho que era necessário fazer esse esclarecimento porque foi, teve muito fake news e eu acho que alguns deputados até exploraram de uma maneira não muito gentil esse assunto, distorcendo, fazendo fake news e boa parte dos deputados votaram achando que não havia necessidade de ter uma lei estadual se tratando sobre esse assunto, já que o único caso que eu vi na mídia aqui em Santa Catarina de competição de cães foi denunciado e o cães galgos, que o projeto não tratava só de galgos, tratava de cães de uma maneira geral qualquer competição de cães e trazia diversas exceções ali. Então, eu acho que esse assunto foi tratado de uma maneira maldosa pela imprensa e eu gostaria aqui de esclarecer e parabenizar o presidente. A lei nacional já existe, já foi punida inclusive quando teve corrida clandestina em uma cidade aqui de Santa Catarina. O pessoal denunciou porque havia maus tratos e a polícia foi lá e agiu. Então, basta denunciar, não ter que criar lei nova sobre esse assunto porque ele já está bem regulamentado. O presidente Bolsonaro aqui está de parabéns, merece nossos aplausos por ter feito, sancionado essa lei aqui e basta aplicá-la. Se você tiver conhecimento de maltrato, denuncie. É isso, presidente. Quero agradecer e convocar todo mundo novamente para o 7 de setembro que vamos tomar a rua e, mais uma vez, brigar pela liberdade e pela república. Obrigado. Muito obrigado, deputado Frigo. Próximo deputado, o deputado Márcio Machado. Deputado Márcio. Vossa excelência será 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a vossa excelência. Na realidade, eu quero falar no horário do grande, do breve comunicações, não é 10 minutos? É, entraremos, na sequência, entraremos no horário destinal dos partidos políticos. Aí, vossa excelência será 7 minutos. Prefere fazer... Vou aguardar, então, os 7 minutos, presidente, não os dois. Não, é 10. É 10, ele não está entendendo. 10 minutos? É 10 minutos, não é 2. Pois bem, vou falar sobre esse horário. Presidente, cumprimento, vossa excelência, cumprimento aos demais colegas deputados. Escutei atentamente o pronunciamento deputado Frigo. Deputado, seja bem-vindo a esta casa. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda, mas logo terei. Quando a vossa excelência comenta, e isso foi muito importante, o presidente Bolsonaro sancionar, hoje, uma penalidade na lei penal maior, possibilitando a prisão de quem maltrata animais. Isso é muito importante, mas a hora que a vossa excelência comenta que teve muita fake news. Não, isso não é verdade, deputado Frigo, não é verdade. A corrida de galgos, de cães, ela ocorria na Argentina, foi proibido, foram por Uruguai, foi proibido, foram por Rio Grande do Sul, foi proibido, e vieram esse tipo de gente da Santa Catarina, no qual apostam dinheiro, levam crianças e maltratam os animais. Hoje, os galgos, eles estão na tutela, na guarda, de uma ativista chamada Katia Chubassi, e ela nos contou situações horrendas que acontecem com esses animais. Eles tinham estimulantes. A lei penal existe, o que nós estamos tipificando é a proibição das corridas de cães em Santa Catarina e multa, se caso ocorra. E a lei, ela não tem nenhum tipo de dúvida, deputado, nos novos colegas. Quem é a favor da proteção animal não vota contra. Se eu sou a favor da causa, eu não voto contra. Diz especificamente a lei, realizar competições de corrida de cães, vírgula, exceto para casos de treinamento desses animais para e pelas polícias civil e militar, corpo de bombeiros, polícia federal, para busca e salvamento, resgate, contra tráfico de drogas, contra contrabando de armas e artefatos explosivos. A lei é bem clara, bem clara. Então, não tem dúvida nenhuma. Quem votou contra, por que votou contra? agora, não teve nenhum tipo de manipulação, não teve fake news. O único resultado é que nós continuamos permitindo a corrida de cães em Santa Catarina, que pode acontecer muito. Eles iniciaram em Araranguá, iniciaram em Araranguá, por isso que nós apresentamos o projeto. O projeto não vem do nada, ele vem de uma demanda de protetoras de Santa Catarina. Hoje, como coordenador da frente parlamentar desse tema, muitas pessoas entram em contato comigo, me pedem apoio para que a gente possa elaborar esse projeto. esse projeto não foi feito apenas no gabinete, foi feito através de muitas mãos, de muitas protetoras que agregaram valor. E quando nós colocamos o exceto, foi solicitado pelo comandante que gerencia dos bombeiros esse setor de treinamento. Por quê? Porque quando os animais são treinados para as polícias, para salvamento, tem um momento que eles tenham uma competição entre cães. Mas daí, por isso que nós colocamos bem claro para que a lei não punisse a polícia militar, que não punisse os bombeiros, a polícia federal. Então, nobre colega, não tem fake news, o projeto está bem elaborado para que a gente possa ter bem certeza. Lá no inciso décimo quinto, inciso o quinze. Realizar competições de corrida de cães, exceto para treinamento. É bem simples, não tem problema nenhum. Outra coisa, nós precisamos multar, então nós não estamos trabalhando com lei penal, lei penal é privativo do Congresso Nacional, nós estamos trabalhando com multa. A rinha de galo, ela é proibida no Brasil desde Getúlio Vargas, desde Getúlio Vargas, mas só que continuam insistindo nessa prática criminosa. E aí, o que nós fizemos? Uma lei que multa, que multa essa prática em Santa Catarina. Nós não temos nenhuma lei que tipifica a zoofilia, relação sexual com animais, e hoje em Santa Catarina tem multa. Também não tem lei que tipifica a rinha de cachorros, cães contra cães até a morte. E aqui em Santa Catarina nós temos uma lei que multa. Então, quando se fala na proteção animal, nós temos que ter esse entendimento de quando eu apresento um projeto, eu não apresento um projeto lunático, eu apresento um projeto altamente fundamentado, porque existe um porquê. Por que foi proibido o deputado Nils Perlano na Argentina? Por que foi proibido no Uruguai? No Rio Grande do Sul? E no Rio Grande do Sul, antes da lei, foi feito por decreto do governador. E aqui, infelizmente, o governador se omite nesse tema. Infelizmente, o governador se omitiu e nós apresentamos um projeto e quando nós conseguimos arredondar o projeto para não prejudicar as instituições, infelizmente, votaram contra. Eu, o maior erro foi de eu não estar presente porque acabou o sinal, eu estava em Urupema. Ah, hoje você estava em Urupema entregando um recurso de um par que era naquele dia e quando estava na estrada acabou a minha bateria, eu fiquei sem o acesso para poder justificar. Mas quantos votos eu reverteria? Desses 17 que votaram contra? Não sei. Eu não sei. Eu consegui, eu conversei com o deputado Fernando Kremlin, ele falou, não, eu voto contigo. eu me confundi, eu me confundi com a defesa dos outros colegas. Agora, quando um colega defende que a rinha de gala é legal, meu Deus, meu Deus, mas eu respeito, mas não posso aceitar isso, mas eu respeito porque o direito de expressão é o direito mais puro, o direito mais importante dos valores de uma democracia. Depois da vida, a liberdade é o maior valor, o maior valor. então, nada justifica. Ah, eu votei contra, mas eu sou a favor. Não, tu votou contra, tu é contra. Então, na próxima, tu vota a favor. Agora, não lembre de dizer que é fake news. Me desculpe, eu não queria estar fazendo essa fala, mas não é fake news. nós perdemos um projeto de corrida de cães. Existe maus tratos, sim, mas nós precisamos coibir mais. Nós precisamos fechar o cerco. A mesma coisa aconteceu com a farra do boi. A farra do boi, ela é proibida. E o que aconteceu? Nós agora fizemos uma lei que muda o farrista. E nós conseguimos inibir muitos focos de farra do boi. Agora, nós fizemos uma lei melhor para proibir e fechar o cerco que está tramitando na casa, está lá na CCJ. Ah, mas é redundante estar fazendo mais uma lei, sim, porque a gente vai punir aquele que leva o boi, aquele que está no terreno particular, aquele que vendeu, aquele que vendeu o boi, porque o boi, ele é assassinado, ele é morto. Por quê? Porque existem normas sanitárias em Santa Catarina que não permite, porque ele está sem o brinco. para a gente poder identificar o animal. Então, o boi é morto. Então, quando se trata de proteção animal, a gente precisa ter esse entendimento, ainda mais que ele é reconhecido como ser sinciente. Tem emoções, tem sentimentos, tem dor, tem angústia. Imagine, deputado Nilson Bernardo, um animal na escuridão e quando ele é solto, ele vai atrás de um boneco, como se fosse um bichinho, e no final da competição um machuca o outro, um machuca o outro, ficam se mordendo, porque o animal ele é feito para caçar, o instinto dele é pegar um bicho, daí chega no final e não tem o bicho, não tem o bicho. Então, por isso que a lei é importante, eu vou reapresentar em 2022, espero que dê tudo certo, que a gente possa aprovar, nós estávamos com coro baixo também, eu entendo, mas eu tenho esse erro realmente de não estar presente, não estar presente, só que são fatos, coisas maiores da gente, naquele momento ela sem o sinal e deu problema, deu problema, estava tudo certo, uma hora de lajes ao europeu, eu falei, está tudo certo, na hora das 16 horas do treinamento, mas não deu. deputado, eu podia fazer uma parte ou se o presidente me conceder um tempo depois? Deputado Frigo, o Márcio está pedindo uma parte. Vou concluir a minha fala, daí pede as... Deputado, é só para concluir assim, já já visto que o senhor, vossa excelência, citou o meu nome e que não existe fake news, deputado, não existe fake news, existe um projeto que tramitou e que multa, existe a lei federal penal, sim, eu não posso legislar em questão penal, mas eu posso multar, vamos fazer multa para multa, é isso que nós fizemos. Obrigado. Seja uma parte, deputado Frigo. Eu agradeço o esclarecimento, deputado, mesmo que tardiu no meu ponto de vista, acho que você deveria ter defendido no dia mesmo, eu não sei as razões da ausência do deputado, isso não cabe a mim, mas também as fake news, eu não estou me referindo ao deputado, eu estou referindo à mídia, primeiro que eles relacionaram diretamente só a Galgos, e como você bem colocou, o projeto aqui ele só coloca multa, uma multa, não sei qual é o valor exatamente, não recordo aqui, mas se já existe uma lei penal, existe a lei penal nacional, o presidente Bolsonaro sancionou essa lei, eu acho que a gente não precisa perder tempo para repetir aquilo que já existe, então essa corrida, as corridas que existem hoje em Santa Catarina de Cachorro, eu desconheço uma, até gostaria de discutir se você conhece alguma legalmente, alguma corrida legalmente, e você disse que sempre tem maltrato em competições, então você disse que a polícia está... Mais 30 segundos, deputado. Então eu entendo que quando você excepciona para alguns casos, por exemplo, para a polícia ou para qualquer outro ente poder fazer essas competições, você diz então que não tem maltrato, ou você concorda que tem maltrato quando é caso da polícia. Eu fiquei um pouco curioso com relação a esse ponto, se você estivesse aqui no dia, eu ia trazer essa discussão, eu agradeço também as suas palavras, e os seus esclarecimentos, mas a gente já votou o projeto. E para mim é claro, existe a lei que o presidente Bolsonaro votou. Mais 30 segundos. Para mim é muito claro que a lei nacional, que a competência para legislar sobre a questão penal é nacional, então como o presidente Bolsonaro já sancionou essa lei, não tem necessidade de a gente aqui ficar gastando recursos, e olha quanto tempo que a gente está gastando com esse assunto, já existe a lei nacional, é só denunciar, tem maltrato, denuncia, a polícia vai atrás e tem que enquadrar conforme a lei nacional, não tem por que a gente ficar perdendo tempo com isso aqui, mas agradeço as palavras, deputado. Um minuto, presidente, por favor, já abriu a réplica ali para ele. Um minuto, deputado Márcio. Só para esclarecer que eu não comentei que todas as competições têm maus tratos, eu tenho certeza, eu acredito, quero me fazer acreditar que na polícia militar, na polícia, os bombeiros não têm maus tratos. Eu não vi nenhum caso de maus tratos. Agora, eu vejo maus tratos quando as pessoas bebem, usam, às vezes, até entorpecentes, até entorpecentes, numa competição que levam crianças. Existe a lei penal, deputado, ótimo, show de bola. Nós estamos agora multando. Se não dói na questão da liberdade, vai doer no bolso. é por isso que o projeto foi feito. E se vossa excelência tiver no ano que vem, tomara que esteja, possam te dar mais uma oportunidade de estar, porque é importante ter esse debate de ideias. Então, se o senhor entende que não vale a lei, vota contra, está tudo certo. É o seu direito. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado. Pela ordem, deputado Sérgio Motta. Quero complementar os nobres deputados e quero falar com o nosso deputado Márcio Machado. Ele sabe que eu sempre votei. É só ir aí na transparência da LESC e ver todos os projetos em defesa dos animais. Votei a favor. Sou a favor. Tem dois cães em casa. Agora, concordo com o nosso deputado que falou aí. Eu acho que foi muito feio que a imprensa aproveitou isso. Nós tivemos, deputado Berlander, deputado Márcio Machado, eu liguei para a vossa excelência e até falei, o senhor sabe disso. Em Araranguá, a polícia prendeu alguns gaúchos que estavam ali fazendo corridas de cães e pode consultar aí no Google, pode ver aí no G1, pode ver no Correio, no Jornal. Tá lá, a polícia foi lá, prendeu, porque prendeu porque já existe uma lei, né? Eu sei que vossa excelência explicou agora sobre a... Mais um minuto, deputado. Porque muitos deputados, todos, eu dei um pronunciamento aqui no vídeo, eu falei, todos os deputados ali, os 17 que a imprensa de forma maldosa quis denegrir, eles são a favor dos animais. É difícil, como o presidente Belando também falou, a casa aí, eu não acredito que tenha um deputado, um deputado que seja a favor de maus-tratos dos animais. Então, tem que ser feito isso sim, denunciar, já existe lei, tudo bem, vossa excelência explicou agora sobre multa, né? Vindo o projeto, acredito que vai passar por unanimidade, né? O que faltou, a internet de vossa excelência caiu, eu estava aí no plenário, faltou mais, né? clareza na explicação, na discussão do projeto, mas o que eu quero dizer é que lá em Araranguá, Araranguá, a polícia foi lá, prendeu, né? Todos aqueles que estavam ali causando, com certeza, maus-tratos aos animais numa corrida. Então, o que tem que ser feito... 30 segundos, deputado, para concluir. Muito obrigado, presidente. O que tem que ser feito, fiscalização, denúncia, para que a lei federal também se cumpra. E se vossa excelência apresentar aí, colocando mais multa, com certeza, toda essa casa votará com vossa excelência. Agora, é injusto o que a imprensa verdadeiramente fez com a casa e com os nobres deputados. Um abraço. Enoro, senhor presidente. Pois não, deputado Ismael. Bom dia a todos. Estamos aqui nas festividades dos 171 anos do Rubenau, e por isso de forma remota, mas não poderia também deixar de fazer a minha exposição em relação a essa polêmica dessa semana em relação ao projeto do deputado Marços. Eu, de fato, não conhecia o projeto e lamentei também, acho que o deputado Marços já reconheceu isso, que a ausência dele acabou prejudicando o debate. Tanto é que dos 40 deputados só teve três votos favoráveis. Não é possível que um projeto bom, com 40 deputados, apenas três tenham votado favorável. Porque, de fato, faltou o esclarecimento necessário, inclusive na sessão seguinte, o deputado Marços fez algumas considerações que nos convenceu e tivemos também a conversa com o pessoal ligado aí à atenção aos animais. e acredito, deputado Marços, que a gente pode efetivamente construir um projeto talvez mais enxu e que, como disse o deputado Mota terá, com certeza, a unanimidade na aprovação. Mais um minuto, deputado, para concluir. No bem-estar animal que todos nós defendemos e o parlamento sem dúvida tem que dar o exército. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Ok, deputados. Entraremos agora em um horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido do dia, o bloco do Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Eu consulto se alguém fará o uso da palavra. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo. Quinze minutos. Bloco PSL, por sete minutos e trinta segundos. Partido Liberal. Sargento Lima, deputado Sargento Lima, vossa excelência será sete minutos e trinta segundos. Deputado. Presidente, eu vou utilizar o tempo de partido hoje para agradecer a todos aqueles que fazem parte do nosso grupo do Telegram, que nós estamos discutindo ali o que seria o primeiro passo ali de uma abertura de um espaço para discussões em torno do plano de carreira. Então, quero agradecer a cada um, de forma especial o Facenda lá, o Sargento Facenda lá do oeste do estado de Santa Catarina, que abriu essa oportunidade para que eu pudesse fazer parte desse grupo também. A perspectiva era que, nessa terça-feira, nós tivéssemos, nós conseguíssemos realizar a nossa primeira reunião da comissão mista que ia trabalhar plano de carreiras e progressões e salários, enfim, assunto esse que é muito esperado por todos os praças do estado de Santa Catarina. Infelizmente, nós tivemos esse atraso, um atraso de mais uma semana na abertura dessa tão importante comissão, talvez um dos assuntos mais importantes tratados na vida do militar estadual em decorrência da impossibilidade da presença de dois deputados aqui que se justificaram comigo, pessoas idôneas e verdadeiras, pessoas que são meus colegas aqui, meus companheiros, meus colegas de trabalho aqui e que, infelizmente, não podiam estar presentes na terça-feira por motivos maiores ali, inclusive um deles por motivo de saúde, a qual eu respeito muito e é um deputado muito presente nessa casa, se faz presente sempre aqui, que é o deputado Volney Weber e o deputado Moacir Sopelsa, que, por uma questão de regimento, sendo o deputado mais antigo, ele teria a obrigação de estar aqui presente justamente para poder abrir os trabalhos. Então, não houve prejuízo maior e nem intencional da parte de nenhum desses deputados. A grande verdade é que ela começa na próxima semana, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. mas, enfim, ainda está sendo estudado essa data ainda para que ela possa iniciar na próxima quarta-feira, se tudo transcorrer na normalidade. Questionamentos que me foram feitos, eu não vou responder em grupos de WhatsApp nem de Telegram, porque a minha obrigação é falar daqui da tribuna, a gente tem que reconhecer a verdade, a verdade nos libertará. nem eu, nem eu, e nenhum outro deputado veio até a minha pessoa falar, olha, nós temos em mãos aqui o plano de promoções, aliás, o plano de carreira da Polícia Militar em mão. Eu não acessei esse material, eu não tive acesso a esse material, eu não coloquei as mãos nele para ler, para estudar, para refletir sobre ele. tive uma reunião alguns meses atrás, eu não me lembro exatamente a data, com o próprio Coronel John Eitonetti, e ele disse que tinha em mãos esse plano e que ele já estaria pronto. E esse plano, uma vez apresentado nessa casa, ele vai passar, tramitar por todas as comissões e vai ser estudado. Porém, a proposta da comissão mista é justamente nós construirmos o plano de carreira aqui em várias mãos com os deputados, dando o direito a cada uma das praças de participar da construção desse plano. Afinal de contas, trata-se da carreira e da vida desses militares de forma específica. Assim, como a deputada Luciane Carminati está trabalhando o plano de carreira do magistério, que é importantíssimo também e que nesse processo as instituições, associações, sindicatos e os próprios professores estão participando, nada mais justo de que os militares, que as praças participassem da construção desse plano. Como funciona? Uma vez ele pronto, todos os deputados falamos ok, concordamos, ficou bom, foi consultado as instituições, instituições que eu digo é o próprio comando-geral da polícia militar, o governo do estado, tribunal de contas, procuradoria geral, quando todo mundo tivesse manifestado, nós entregamos um projeto redondo para o governo do estado e ele manda de volta para casa e nós já teremos o conhecimento daquilo que está escrito no projeto, do que ele se propõe, quais são as propostas que encontra no projeto. Para mim, essa seria a forma e, se Deus quiser, essa será a forma mais democrática de fazermos isso. Então, fica esse meu recado aqui para todas as praças do estado de Santa Catarina. no mais tardar ali, até o dia 15 desse mês, nós vamos fazer a primeira reunião. Foi acordado isso, foi acordado isso. Qualquer outra versão fora desta aí, olha, de que nós vamos trazer por aqui ou por ali, eu não acredito que seja a forma mais democrática que a gente possa fazer, porque nós somos servidores como qualquer outro. Então, nós temos que participar do processo da construção de um plano de carreira que é praticamente a nossa vida. Nós vamos balizar a nossa vida em cima do nosso plano de carreira. Onde vamos construir, onde vamos morar, onde vamos viver, o que eu vou estudar é em cima justamente disso. Então, fique aqui com bastante tranquilidade. Até o dia 15 desse mês de setembro, vamos tentar fazer a primeira reunião que vai ser instaurada, essa questão do plano de carreira. Quero deixar meu abraço que está aqui presente no plenário, que o sargento Agueiras, aqui nosso colega, sargento do bombeiro militar, grande parceiro nosso, está aqui presente na casa. Então, não existe outra versão fora dessa. É um combinado que existe aqui dentro. Há exemplo do que foi com a Iresa. A Iresa também, ela partiu de uma comissão mista da qual eu fui o propositor da comissão e também presidi. E nós resolvemos um problema que se arrastava há meses em praticamente duas semanas. E vamos também, de uma forma muito democrática, trabalhar para isso, na comissão mista que vai tratar das promoções. Então, eu acho que está zerada as dúvidas dentro desse campo aí. Infelizmente, não começamos nessa terça, vai ficar uma próxima oportunidade, infelizmente, próxima terça, agora é dia 7 de setembro, um feriado nacional, senão nós já estaríamos começando a partir dali com a concordância e o compromisso de todos os deputados que fazem parte das comissões, que fazem parte do conjunto dessa comissão mista, que foi uma proposta minha. Então, nós vamos instaurar a mesa na próxima reunião e já começar a despachar ofícios para as instituições e deixar as portas abertas para que qualquer praça tenha o direito de se manifestar ao entorno disso. Está ok? Forte abraço para todos aí e vamos continuar trabalhando dentro dessa ideia. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo bloco. Bloco PDT, PSDB e Republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSDB por 7 minutos e 30 segundos. bloco PSD, PSC por 9 minutos. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, entraremos, então, na ordem do dia. Rotação da redação final do projeto de lei número PL 191 de 2020. Autor, deputado Paulo Roberto Excel, dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição no final das sessões das salas de cinema do estado de Santa Catarina, que informe, de informe publicitário para advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número PL 242.6 de 2020, deputado Coronel Mocenin. Altera a lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente e estabelece outras providências para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização da vegetação afetada por fenômenos climáticos no estado. Em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número PL 246.0 de 2019, deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre obrigatoriedade de inserção de inserção da informação do tipo sanguíneo e o fator RH na emissão do documento de identidade de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades públicas e particulares do estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. votação e redação final do projeto de lei número PL 269.6 de 2019, deputado João Amin, dispõe sobre a habilitação sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios. Em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei PL número 522.0 de 2019, deputado Kennedy Nunes, incluir ao calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina o junho violeta o mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Em votação, aprovado. Pedidos de informação, pedido de informação número 601, autor, deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do estado de desenvolvimento econômico sustentável informação acerca da instalação de postos realizados pelo Inmetro, de postos realizados pelo Inmetro. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 688, deputado Waldir Cobalchini, cumprimentando a diretoria do Havaí Futebol Clube pelos 98 anos da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção, deputado João Amin, cumprimentando a senhora Vanessa Paz, pela exposição de seus quadros no Museu de Louvre em Paris. em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 690, deputado Tiago Frigo, manifestando ao presidente da República, aplauso pela sessão da lei número 14.064 de 2020, que aumentou a pena para quem cometer crimes de maus tratos aos animais quando se tratar de cães e gatos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 691, deputado Paulinha, cumprimentando o jornal a notícia do dia pelos seus 15 anos de história. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 692, deputado Paulinha, cumprimentando os policiais militares, sargento Gonçalves e soldado Diego, pelo ato de bravura ao salvar a vida de uma mulher que tentou cometer suicídio no elevado da SCC 401. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Requerimentos. Requerimento número 1584, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da SIASC informações acerca dos relatos que, após o quitamento de todas as multas, o programa de informática do DETRAN Santa Catarina não libera para emissão do licenciamento, gerando problemas ao RENAINF. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. aprovado. Requerimento 1586, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da SIDASC informações acerca de registros de peste suína africana. em votação. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Requerimento 1587, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da SIDASC informações acerca do fornecimento à Secretaria de Estado da Educação de algum programa voltado a escolas para educação sanitária e agrícola. Em votação. não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1565 a 1581. De 1583 a 1585. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações de 1886 a 1897. Entraremos agora em explicações pessoais, mas percebo aqui que não existe deputados inscritos. Mediante isso, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. E aí E aí E aí